Olha só pessoal, Mi 9 Lite finalmente chegou em minhas mãos, né? Fui lá na loja Dream Store, que é uma loja parceira aqui do canal, né? A Dream Store é uma loja aqui do interior da Bahia, né? Na cidade de Feira de Santana. Vocês que moram na Redondeza, no interior da Bahia, em qualquer outra cidade, é uma loja que fica próxima de você. Vocês podem comprar através da loja online, através do WhatsApp, através do Instagram. Todas as informações da loja estão aqui na descrição do vídeo. A gente vai conferir agora o que é que tem de interessante nessa caixa. Certamente o aparelho da Xiaomi, como vocês estão vendo aí, né? Vamos conferir mais detalhes. Ok galera, tudo beleza? Então vamos lá, vamos abrir a caixa aqui, que na verdade já está aberta. Porém, eu não ativei o smartphone, né? Só tirou pra abrir a caixa pra conferência. Vocês podem ver que o aparelho tá todo lacradinho, ainda com as películas. E esse é o Mi 9 Lite, como vocês podem ver aí. Através do vídeo. Aqui na tela logo aparece algumas informações principais sobre o aparelho. Na traseira também aparece aqui, ó. O slot não é híbrido, pessoal. Vocês podem colocar tanto cartão de memória, quanto um cartão SIM, dois cartões SIM. Hoje em dia não há necessidade de usar dois cartões SIM simultaneamente, sendo que as operadoras estão fazendo promoções, que te permitem ligar pra várias operadoras. Qualquer tipo de operador. Então, isso eliminou a necessidade de utilizar dois tipos de operadoras, né? Pra quando você tiver um número pra ligar da TIM, você ligar pra TIM. E quando tiver um da Claro, você liga pra Claro. Mas hoje não, né? Por causa das promoções que te permitem ligar pra qualquer operadora. Com base nisso, a gente não vê mais necessidade em utilizar um smartphone Dual SIM. Embora ele mantenha essa capacidade do aparelho, né? Pelo menos tá lá pra você utilizar quando precisar. Pois bem, então aqui estão algumas características do aparelho, né? Como a configuração de câmera tripla, o display AMOLED, a capacidade da bateria de 4.030 mAh, o processador 710. O álcool, o Snapdragon 710. Ok, então vamos lá. Vamos tirar aqui o aparelho logo da capinha desse... Como é que tira isso aqui, mano? Como é que tira isso aqui, parceiro? Tô tendo dificuldades, pessoal. Achei aqui o lugar de tirar. E aqui eu posso deixar o aparelho escorregar. Ah, tira assim, ó. Legal, parceiro. E tá aí o smartphone. Eu vou deixar ele inicializando. Eu escolhi o aparelho, não é verdade, eu escolhi não. A loja me forneceu esse aparelho aí nesta cor. Porque ele também tem na opção azul e também no branco. O branco eu acho muito lindo. Mas também essa é uma opção que geralmente você paga um pouco mais barato. Então vai do seu gosto. Eu creio que não faz muita diferença, né? Sendo que você utiliza uma capinha de proteção. Então faz diferença a cor do smartphone, né? Sendo que por dentro é o mesmo aparelho, independente da cor. E aqui está outro diferencial do smartphone, pessoal. Porque o Mi A3 ele vem com Android puro. Porém, esse é um smartphone um pouco mais completo se comparado ao Mi A3. E pra vocês que não sabem, o Mi A3 e o Mi 9 Lite são dois aparelhos lançados, né? Baseado no lançamento de dois smartphones que foram lançados exclusivamente na China, né? Que é o Mi CC9 e o Mi CC9e. Então o Mi CC9e foi lançado com o Mi A3 globalmente. Já o Mi CC9 foi lançado globalmente com o Mi 9 Lite. E vocês podem ver que ele tem a MIUI e não o Android puro do Mi A3. Então vou inicializar aqui e fazer as primeiras configurações. Mas antes de mais nada, vou mostrar aqui rapidamente o que é que vem dentro da caixa. Porque não há com o que se preocupar muito. Porque a Xiaomi não costuma colocar novidades dentro da caixa de um smartphone. Aqui está, né? O adaptador de energia com padrão brasileiro, inclusive. E o cabo USB tipo C. Aqui ainda vem provavelmente a capinha de proteção. Oh, aleluia! Ainda bem que não vem a capa transparente que encarga com o tempo. E sim, vem a FUME. Essa sim, não encarga, pessoal. Não encarga com o tempo. E aqui estão os guias e manhãs instruções também. Agora a gente vai fazer as primeiras configurações e já já eu volto. Ok, pessoal. Já estou de volta. Já fiz aqui as primeiras configurações do Mi 9 Lite. O que é que eu achei do smartphone? Deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, pessoal. Uma grande curiosidade do Mi 9 Lite. Muita gente vai considerar comprar o Mi 9 Lite e vai querer ter uma ideia sobre o tamanho do smartphone. Lembrando que o Mi A3 é muito mais compacto que o Redmi Note 7 e também do próprio Mi 9 Lite. Vou colocar o Mi 9 Lite ao lado do Redmi Note 7 para vocês terem uma noção de tamanho. Provavelmente é o mesmo tamanho. Ou vocês podem ver que é exatamente o mesmo tamanho do Redmi Note 7, pessoal. Se eu colocar aqui, fica na mesma altura. Olha só. O Mi 9 Lite é um pouco menor. Um pouquinho de nada. Na questão da robustez, é praticamente a mesma coisa, pessoal. É praticamente a mesma coisa. Porém, eu posso notar aqui que ele é um pouquinho menor, né? Alguns milímetros menor que o Redmi Note 7, só para vocês terem uma noção. Mas ainda assim, o Mi A3 é muito menor que o Mi 9 Lite. Ok. Então, eu fiz aqui as primeiras configurações. Vocês viram que é praticamente o mesmo tamanho do Redmi Note 7. Isso para vocês terem uma noção de tamanho. Com relação ao display. Vocês podem ver que o desbloqueio não é na traseira e sim no display, pessoal. Vocês tocam aqui, né? Faz a primeira configuração. E o aparelho já desbloqueia. Olha só. Deixa eu fazer novamente, né? Não precisa desbloquear a tela. Não precisa tocar no botão Power. E vocês podem tocar aqui. E ele desbloqueia tranquilamente. É uma coisa bem prática. Com relação ao design, eu vou remover novamente aqui a capinha de proteção para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver que ele tem um infravermelho aqui no topo. Tem um microfonezinho. Tem entrada para fone de ouvido. Muita gente me perguntou se o Mi 9 Lite tinha entrada para fone de ouvido. E ele tem aqui no topo. Vocês podem ver. A saída de som é aqui na parte inferior. Muita gente me pergunta por que o Redmi Note 7 tem duas saídas de som ali na parte inferior, mas só sai um lado. Muita gente me faz essa pergunta. Pessoal, geralmente a Xiaomi só coloca um alto-falante. Então a saída é só de um lado mesmo. O outro lado, geralmente, funciona como microfone para captação de áudio durante uma ligação. Sabe como você está falando? O áudio vem daqui de baixo. A captação de áudio vem daqui de baixo. Então uma dessas saídas aqui serve para isso. A outra porta aqui é USB tipo C para carregamento rápido. Inclusive o adaptador que vem nessa caixa aqui, nesse aparelho, é de 18 watts. Se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Isso eu vou ver depois. Lembrando que aqui são os meus primeiros comentários a respeito do Mi 9 Lite. Vocês podem notar aqui a configuração de câmera tripla. A primeira câmera, a câmera principal de 48 megapixels. A segunda câmera, ultra grande e angular, que te permite tanto fazer vídeos como capturar fotos num ângulo bem aberto. É perfeito para você fazer viagem e capturar fotos com muitas pessoas. O terceiro processo não serve para muita coisa não. Só serve para ajudar nas capturas no modo retrato. Ou seja, você não consegue utilizar a câmera individualmente. E a gente já vai fazer umas capturas aqui na câmera frontal e na câmera principal também. Para não ficar em detalhes técnicos. Dizer, ah, tem tantos megapixels, tem isso. Não, eu vou capturar uma foto agora e mostrar a vocês como vai ficar essa foto. Lembrando que eu vou utilizar a câmera nativa e não o Gcam. O Gcam eu vou estar lá depois de conhecer mais o aparelho. Ok, eu vou capturar uma foto aqui nessa posição, na câmera normal. Ela sai um pouco esbranquiçada. Mas você pode configurar isso na câmera, nas configurações da câmera. Você pode aumentar a saturação, você pode aumentar o contraste. E não deixar a câmera frontal capturar fotos tão esbranquiçadas assim das pessoas. Vocês vão ver aqui como vai ficar tão esbranquiçada. E agora no modo retrato, né? Porque o modo retrato também fica muito legal. Ok, pessoal. Fiz apenas algumas capturas só para vocês terem uma noção da qualidade das fotografias. Olha só, essa foto aqui que eu capturei da caixa do smartphone. Então é uma qualidade bem interessante. Estou passando a foto inteira aí para vocês terem uma noção. Essa outra captura aqui, no modo ultra grande, angular, como vocês podem ver. Então ela pega bastante informação do espaço ali, porque o ângulo de visão da câmera é mais aberto. Então eu gostei até da resolução, gostei da qualidade. Lembrando que em determinadas situações que você vai capturar fotos com boa situação de iluminação, a foto fica ainda melhor. Mas também pode estourar o branco. Se você for capturar fotos num sol muito intenso, o branco tende a ficar estourado. Principalmente capturas através da câmera frontal. E como não podia faltar, vou fazer um teste rápido aqui de captura de vídeo. Indo aqui rapidamente nas configurações, a gente não precisa mais acessar as configurações para ver as qualidades, ou modificar a qualidade. Agora a Xiaomi colocou uma configuração no topo do aplicativo nativo de câmera. Vocês podem notar aí. Olha só a configuração aqui no topo. Então você pode aqui alternar entre Full HD a 30 fps, Full HD a 60 fps ou 4K. Vou fazer esse teste em Full HD a 60 fps, beleza? Tem outras resoluções também como HD, enfim. Essa qualidade inclusive poucas pessoas utilizam. O Mi 9 Lite, vocês podem ter uma noção aí. Deixa eu mostrar aqui a qualidade, né? Porque esse ângulo aqui está melhor por causa da iluminação que vem de lá para cá. Se eu mudar daqui para cá, fica meio ruim porque a iluminação está vindo de lá e não de lá para cá. Então dá o efeito backlight, né? Blacklight? Backlight, na verdade. Então essa é a qualidade da câmera do Mi 9 Lite. Vocês podem ter uma noção a partir desse vídeo aí, beleza? Mudando a gravação agora a partir da câmera frontal. Isso aí é para vocês terem uma noção sobre estabilidade, captação de áudio. E é isso aí que tem para hoje. Lembrando que eu vou fazer outros testes. Está vendo como estoura o branco lá? Olha como estoura o branco. Aí você tem que tocar aqui, ó. Aí deu melhorada. Só que eu fiquei bem escurecido. A imagem ficou bem escurecida. Se você tocar aqui, ó. Tocar na tela em cima de mim mesmo. Fica melhor a imagem. Está vendo? Agora não estourou, né? Porque você está tendo sempre que tocar no ângulo onde você quer focar. É só para vocês terem uma noção, né? Da qualidade da câmera do Mi 9 Lite. E agora eu vou mostrar um pouco da interface de usuário do smartphone. O Mi 9 Lite, como eu falei no início do vídeo. Ele vem com a MIUI, né? Uma versão da MIUI que provavelmente vai receber... Não, provavelmente não. Certamente vai receber atualização. A MIUI 11 baseada no Android 10. Coisa que vocês não precisam se preocupar com relação à atualização. Porque a Xiaomi é muito competente neste quesito. Para trazer funcionalidades, né? Modificações de interface, novos recursos. Sem modificar a versão do Android. É muito competente neste quesito. Vocês podem notar alguns aplicativos nativos aqui que a Xiaomi já incorpora nativamente no smartphone. E vocês podem ver que vem até com um joguinho aqui que vocês podem provavelmente desinstalar, né? O bom que é isso, né? Porque vem com alguns bloatwares. Esses aplicativos aqui são desnecessários. Então, vocês podem desinstalar quando quiser. Inclusive, a Xiaomi já colocou o Netflix aqui, ó. Parece que a Xiaomi colocou o Netflix. Não sei se alguém fez a ativação desse smartphone. Enfim, porque em alguns aparelhos da Xiaomi, não é permitido baixar o Netflix através da loja de aplicativos. Aí muita gente tem que baixar o APK. Nesse aparelho aqui parece que já veio, ó. Já veio com alguns aplicativos. O Facebook eu sei que já vem. Vem com esse kit de aplicativos Office aqui também. E esses são os aplicativos nativos da Xiaomi. Aqui também tem mais uma pasta com outros aplicativos nativos, né? Como o Rádio FM, né? O Feedback para você passar a reportar problemas sobre o smartphone, né? O gravador nativo, o gravador de tela nativo, a calculadora, relógio. O que é muito interessante. O leitor de QR Code também. Coisa que a maioria dos smartphones deveria vir já, né? Nativamente. Um leitor de QR Code. E é isso aí. Essa é a interface de usuário da Xiaomi. Vocês podem aqui acessar as configurações. E ir aqui em tela e já ativar o modo escuro. Que eu particularmente gosto bastante. Sempre utilizo meus smartphones no modo escuro. Porque fica mais confortável para eu visualizar a tela do smartphone. Acessando aqui a central de ações, vocês podem notar aqui também o modo noturno ativado. Dentro do aplicativo nativo de câmera, vocês podem notar algumas configurações. Podem notar também o modo noturno na câmera nativa. Que não te permite utilizar na câmera frontal. Não. Só se você instalar o Gcam, como eu falei no início do vídeo. Eu queria experimentar aqui o alto-falante do smartphone. Mas como eu sei que é apenas uma saída aqui na parte inferior. Não deve ser nada diferente dos aparelhos da Xiaomi que você já viu anteriormente. Mas eu posso mostrar isso em um vídeo mais aperfeiçoado sobre o smartphone, né? Num review, numa análise mais profunda do smartphone. Pois bem pessoal, então esses são os meus primeiros comentários acerca do Mi 9 Lite. Lembrando que eu vou trazer ele aqui novamente, né? Em um vídeo mais aperfeiçoado. Um review, uma análise mais aprofundada sobre o smartphone. Eu vou fazer alguns comparativos também. Que as pessoas têm me cobrado através do Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca do smartphone, deixa aí nos comentários. Deixa aí também o que você acha do Mi 9 Lite você comprar de um smartphone. Lembrando que eu também vou deixar links de compra da Amazon Brasil. Que é uma loja também que eu recomendo para quem quer comprar através de loja online. Vocês podem também comprar através da Amazon Brasil. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários. Ou me segue no Instagram. Com o link que está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem tirar dúvida lá antes de comprar um smartphone. Vocês podem me chamar lá, ainda que eu demore de responder, mas eu respondo, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.